Ah sim, agora veja bem tudo que eu faço e penso Ah é, é problema meu, e eu não tenho tempo Pra perder com o que você não sabe, pra fazer algo que te agrade Se quer briga, meu amor, é melhor procurar um espelho Eu te vejo mais tarde, não fala do que não entende Não fala do que você não sente, o tempo passa e eu só vivo a minha vida Por favor, não aperte a minha mente A vida é um e só agora, não demora pra entender Que o mundo gira e se separa, meu amor, só para você Chega de zon, zon, zon Chega de zon, zon, zon Chega de zon, zon, zon A vida é um e só agora, não demora pra entender Ah sim, agora veja bem tudo que eu faço e penso Ah é, é problema meu, e eu não tenho tempo Pra perder aqui com você, sei que não é novidade Falei mais de uma vez que é embora, fica à vontade Sei que sou complicada, mas você também sabe muito bem A vida é um e só agora, não demora pra entender Que o mundo gira e se separa, meu amor, só para você Chega de zon, zon, zon Chega de zon, zon, zon Chega de zon, zon, zon A vida é um e só agora, não demora pra entender